Depois, repara que o resultado das expansões de variáveis, de substituições de comandos, de números, de expressões aritméticas, enfim, tudo isso vai acabar resultando em novos elementos da linha de comandos, que são palavras, e essas palavras vão precisar ser separadas novamente. É como se o Shell estivesse repetindo o que fez na primeira etapa, mas apenas com as coisas que foram expandidas no terceiro momento, lá na linha do comando. Então, acontece de novo um processo de separação de palavras. E isso é muito importante, porque a partir do resultado de uma expansão, nós podemos modificar, por exemplo, o carácter que faz a separação dessas palavras. Em vez de usar espaço, eu posso definir que as palavras são separadas por quebras de linhas, por um ponto e vírgula, por uma vírgula, por uma barrinha vertical, que a gente chama de pipe. Enfim, tudo isso pode ser alterado nesse momento, para que a lista de palavras encontradas após as expansões de parâmetros sejam levadas em consideração pelos comandos que vão utilizar essas palavras.